Respondendo uma pergunta que me fizeram esses dias, como abrir uma empresa apenas para emitir nota fiscal? Vamos falar sobre isso, seja bem-vindo ao canal do Gerando Empreendedores, que hoje é um dos maiores apoios para pequena empresa no Brasil. E eu tenho certeza que nós vamos te ajudar. Eu sou o contador Altair Alves e estou aqui justamente gerando conteúdo para poder te educar. Lembrando que o primeiro link na descrição, a gente cuida da tua empresa com muito carinho e deixa você de tudo que você precisar e deixa você focado apenas na sua atividade principal e esse é o nosso maior objetivo, está certo? Bom, infelizmente você não abre uma empresa só para emitir nota fiscal, porque quando você abre uma empresa, dependente do seu tamanho, dependente se você vai apenas ser um PJ, que a gente chama de prestar serviço para outros locais de terceiros ou para outras pessoas que vão te contratar como PJ, você tem as obrigações. Então uma coisa importante, você que quer abrir uma empresa apenas para emitir nota fiscal, é entender que você precisa de manter a contabilidade da sua empresa, precisa de seguir regras tributárias, precisa de seguir regras trabalhistas, precisa de seguir regras fiscais. Por quê? Porque mesmo que você tenha uma empresa simplificada, reduzida, quando você abre uma empresa, com exceção do MEI, você abre uma empresa como se fosse uma grande empresa. Você tem toda a burocracia, toda a responsabilidade de organizar isso todos os meses. Inclusive se você não tem movimento com a sua empresa, você tem algumas obrigações que você precisa fazer quando você tem uma pessoa jurídica. Muita gente fala assim, até aí, ah, mas é muita burocracia. Eu acho que um ponto é e outro não, por quê? Porque precisa de organização. Se não tem organização, a gente não consegue avançar. Então precisa disso. Então, para você que quer abrir uma empresa para ser um PJ, e precisa apenas regularizar essa questão de nota fiscal, primeiro link na descrição, acessa, fala para a gente a tua situação e nós vamos te dizer o melhor caminho aí para que você possa abrir a sua empresa, dependendo da atividade, todas as regulamentações que tem, nós vamos te avisar e vamos abrir essa empresa para você de forma rápida e bem objetiva também e cuidar da contabilidade do teu negócio, que você precisa de ter um contador principalmente especializado no teu segmento para poder te ajudar, tá bom? Então assim, não abre a empresa e deixa ela aberta sem um contador, sem ninguém te assessorando, porque todos os dias vai gerar multa para você. Então fica muito atento em relação a isso, muito presente para isso, porque existe uma responsabilidade. Infelizmente as pessoas não sabem, e eu estou aqui para falar, que se você abre uma empresa e você não segue acompanhando e fazendo as entregas das obrigações, vai chegar uma hora que infelizmente você vai pagar um preço caro por isso, porque vai ficar ali com coisas pendentes em relação ao governo e gerando multas e multas todos os meses. Então, abrir empresa apenas para emitir nota fiscal não é o melhor caminho. Procura a gente que nós vamos te explicar todo o passo a passo, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro.